Olá, meus anjos! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Gente, hoje é domingo, dia 16 de janeiro, meu aniversário, e hoje é a continuação do vídeo anterior, que vocês viram que eu já saí pra comemorar meu aniversário, na sexta-feira à noite, no sábado, com as amigas, e hoje estou aqui trancada no quarto, porque eles estão preparando alguma coisa ali pra mim, falando que vão fazer um café da manhã e que pra mim não saí do quarto. Então, eu estou por aqui aguardando. Então, vai deixando o like, se inscrevendo no canal, deixando seu comentário, e aí, assim que eu for liberada desse quarto, eu saio junto com vocês, pra vocês verem o que tá acontecendo ali fora, tá bom? Então, vamos lá! Eu estou aí, pegando em deporte. Mãe! Peraí, Anny! Isso aí é uma raiz, eu não vi nada. Pronto, pronto, vamos! Bora, pode? Pode! Pode, vamos! Tá doidado, né? É só você olhar pra mim! Ei, Raquel! Raquel! É verdade! Fica aqui, fica no meio da sala! Fica no meio da sala! Qual que você tá se sentindo? Eu tô me sentindo na escuridão, porque eu fechei com o olho, pra não ter nada mesmo. Abre a mão, abre a mão! Abre a mão! Não, abre não! Abre sim! Abre simbólica! Gente, que negócio fazer desse? Ai! Vai! Um, dois, três e... Eu vou sair do quarto! Olha isso! Tá pegando com flores! Tô! Meu Deus! Meu Deus! Para uma flor! O que é bom! A pessoa mais amada desse mundo! Gente, olha aqui! Vai tá caindo! Olha aqui! Vamos pegar a flor da minha vida! A gente não ajuda nada! Ela tá ficando velhinha, Tadinha! E aí tá derrubando as coisinha! Olha gente! Isso aqui é você! Isso aqui é você! É uma celebridade! É uma celebridade! Isso aí é você! Agora olha ali! Olha ali! Olha que lindo! Meu Deus, gente! Olha só! Fiquei horas no quarto! Mas olha isso! Foi por um bom motivo! Olha isso! Aí ó! Não! Tem o jarro! Gente, olha! Essa tábua! Tem o jarro aqui que ela pôs o outro dia! E aí? Olha como é o pandela! Quando fez um piquete! Nossa, de jeito que tá cega! Eu vi o bolo! Gente, olha que bolo lindo! Com o meu nome! Sim! Meu Deus! A bexiga! Acho que é aqui! Gente, isso aqui! Isso aqui é você! Pão de queijo, churros, bolinho de queijo e coxinha! É frambuesa, uva, queijo e moitinho! Ok, gente! Tchau! Olha, gente! Agora olha aqui os detalhes! Olha a mesa! Olha os pratos! As taças! O barzinho da Karana! E roubando e roubando a uva! Olha a mesa! Filmei! Gente, minhas rosas! A Rê já tá tepando ali no... Tô pra não murchar! Meu Deus! Isso que tem uns presentes, né? Que vocês viram no vídeo anterior! Tá aqui, gente! Eu tô com castigo na tentação de ficar olhando e não poder abrir! Olha só! Não, e apareceu mais aqui que não tinha! Tá aumentando aí! Esse aqui não tinha, gente! Quando eu mostrei pra vocês! Esse também não tinha! Aumentou aqui os presentes, ó! Abre ainda! Gente, eu tô aqui sentada comendo esse kiwi! É umas bolinhas de kiwi, ó! Olha que delícia! Olha isso! Muito bom! Vou pegar um de cada aqui pra mostrar pra vocês! Agora a coxinha! Vou pingar um pouquinho de arminha! Olha! Eu amo coxinha! Agora vamos experimentar! Ó! A champanhe, que é suco! Essa é da arminha! Essa eu tô colocando! Olha, gente! A coxinha! Tem frango! E tem... Claro, né? É coxinha! Mas tem catupiry! Eu acho! Tem não! Olha lá! Tá tão cremosa! Provavelmente fizeram... Não sei se você faz! Já que esquenta! Não! E tem o queijo! Olha isso! Come, irmão! Como que você tá com fome! Ela comi um pão agora, irmão! Hum! Tem pão em francês! Bom, hein? Nossa, bom mesmo! Já comi um, desde agora eu vou te queijo! Essa coxinha é mais um pouquinho! Essa coxinha é da Etiópia! Olha aqui! Ele pensou que fosse desse tamanho, o coxinha! Pão pequena! É mini mesmo, né? É de festa, né? Tamanho do meu dedão! Pão de queijo! Hum! Parabéns pra você, nossa prata querida! Muitos anos de vida! Parabéns pra você, nossa prata querida! Muitas felicidades! Muitas felicidades! Tos anos em vida! Pra cada linha! Muitas felicidades! Tô com o seu nome! Pô! 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 É benção, é benção, é benção, é benção, é benção, é glória, é glória, é glória, é glória, é glória, na sua vida. Mais um pedido. Agora tem que acertar a velinha. Mais um pedido e apagar a vela. Nossa, que força, hein? Foi tudo. Ponto, ponto. Quer acertei a propagar de novo? Não, apaguei. Apaguei. Vamos, cortando o bolo. Já fiz o meu pedido. Quer que tire as velinhas ou não precisa agora? Não precisa. Fazer igual a Raquel com a roupa de pôr caia. Peraí, é de baixo pra cima. Vai cortar o pôr de baixo pra ser muito encomendado, né? Tá indo? Ai, não. Peraí. Vamos aqui, coi. É a Raquel com as suas ideias. Vai, Caterine. Vai, Daddy. Europeu, pôr? O bolo vai cair. Vai. Por que você poderia fazer isso? Pupu! Mestre e o primeiro abraço você vai dar a pessoa mais que você ama. Hum, quem será o primeiro pedaço? Ah, a nossa, você vai dar o primeiro pedaço mesmo, gente. Say serious! Eu quero você mesmo! Vou voltar pra mim mesma! Eu vou voltar pra mim mesma. Pra não ter problemas. Uai, que problema você vai ter? Ou você ama mais uma pessoa, ou você não ama mais uma pessoa. Sempre tem o que se ama mais. Eu também não quero. Gente, o primeiro pedaço vai ser para você. Para a Seire, para a Seire. Não, é para ela, porque ela se ama e ela merece. É para a Katerine. É para a Raquel. Vem aqui, ó. Eu vou até filme, ela me traz seu filme. Vai ser para a Raquel, gente. Não, Raquel! Ela só pensou, é Raquel. Gente, tem que ser ela, tem que ser do que jeito. Ai, que felicidade. Ninguém esperava por essa. Bora, e agora? Vamos abrir os presentes. Alguém mais quer comer bolo? Não, não. Pode falar. Bora, 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 começa aí. Gente, eu estou com medo. Vai comer nada na caminha, vai. Ô, tá com cuidado, deixa ela. Gente, eu estou com medo que eu vi os presentes. Já tenho isso, mas eu estou. Então, abre logo. Vai com medo mesmo. Tá, escolhe aí e começa. Vou escolher esse. Quem foi que me deu? Tem que adivinhar? Foi a Rachel. Depois desse daí você adivinhar. Você tem que abrir e adivinhar quem que ele deu. Você tem que falar com a pessoa. Depois desse daí você adivinhar. Vixi, nossa, tem papel. É troleixo. Vamos ver. Meu Deus! Abra mais o papel. O que é? É um paninho para mim fazer limpeza? Sim. É um paninho de limpar vidro. Ele é mágico. É verdade. Eu não tenho. Meu Deus do céu. Gente. Já é? É para mostrar isso. Nossa, eu já queria ser o olho. Já queria ser o olho. Já queria ser os sacos dele. Dá um brilho. Desce. Não, deixa ela. Vamos lá, vamos lá. Próximo, esse daqui que eu falei que era livros. Adivinhar quem que deu. Adivinhar quem que deu. Meu cartão. Cartão. É, tem um cartão que você descobre quem deu. É. Meu Deus. Mas adivinha. Quem será? Quem será? Não. Quem será? Adivinhar. Eu acho que é Raquel. Vai, meu Deus. Sai logo, sai. Falei que era Raquel. Raquel empiou. Raquel e o Junior, gente. Que deu esse cartão e esse presente aqui, né? E a embalagem está linda, por sinal. Diga, por sinal. Essa embalagem está maravilhosa. Não sei se abre por aqui, se abre assim, se abre por aqui. Ah, é? Puxa, não puxa. É, rasga. Rasga. Rasga tudo e sem dó. Sem dó. Sem dó. Sem dó. É, pega a tesoura para você também cortar a fita. É só puxar a fita. Não abre, não abre. Gente, do céu. Que isso? Não é livro. Deixa eu te ajudar. Eita. Não é livro, não. Tem que estar aqui, ó. Não, você falou que era livro. Mas não é. Ah, meu Deus, que lindo. Só se não for, só se não for lá. De repente a caixa não abriu. Tem que ter a caixa e ver o que tem aí. Tem que desbarrar, que é o que tem bem mesmo. Ah, pera aí. Credo. Aí, ó. Ó, o salvador chegou para te salvar. Ah, gente, eu amo Snoopy. É uma sanduichera. Amo, amo. Que faz a carinha do Snoopy. Faz a carinha dele. É. Ah, meu Deus, eu não vou ficar mais gostando. Vamos abrir para mostrar aqui. Ah, não é, né? Tá muito querendo abrir. Vamos abrir, vamos abrir. Calma. Calma, filha. Não tem que abrir. Gente, não. Ah, é sim. Aê, não foi trollada no primeiro prédio, no segundo, né? Gente, eu pensei que tava pensando que era pro lado que ela mandou eu não abrir. Mas deve ter a mesma coisa que anda. Graça. Não, não. Só se a Rê colocou. Ai, gente, que legal. Que lindo. Olha aqui, tem um... Como chama isso aqui? É um bicho. Eu pensei que tinha o que a Rê ficou que ele faz isso. Viva, de verdade. Ah, já tirei o... Gente, amei. Joga pro lado e vai pro próximo. Escolhe aí. Desce. Bom, próximo. Tem um perdidinho aí, ó. Você acabou de chutar um presente. E é o teu, gente? Esse é o da Siri. E esse é o da Siri. E esse é o da Siri. Depois que eu abri, que eu tenho que falar de frente, me deu? Foi a ferra, foi a ferra. Foi ela. Foi ela. Foi ela. Ela tá em mim e eu comprei junto com ela. Foi. Gente, eu abri essa sacola aqui, mas a gente foi gravar e não tava filmando. Então eu vou retornar e explicar pra vocês. Tinha quatro preceitinhos aqui dentro dessa sacola. E a lixos começou a abrir e saíram vários lixos dentro dessa sacola. Muitos de coisas assim, gente. Era a melhor parte e não tava filmando. Aí eu abri um pacotinho, o que que tinha? Uma vaselina que já era aqui de casa. Vai hidratar os lábios e o cabelo. E detalhe, foi a Rê que me deu esses. Olha só. Aí entrou lá, gente. Aí eu vou abrir outro pacote com maior dificuldade. Mas a embalagem tava mó bonitinha. Ninguém falava que era. Era o quê? Um fortalecedor de muitos, porque eu tô precisando, que já tinha aqui em casa. O sabonete roubado na casa. Aí, gente, eu vou abrir outro pacotinho, o que que tem? Gente, é um sabonete que tava ali na minha gaveta. Aí o pior, que aí eu vou abrir outro pacote achando que era mesmo. Que era uma joia. Que era uma joia. Gente, era um absorvente. É, pra só mais uma, depois vem o bebê. Um absorvente, né? Bebê agora só com a Raquel. Então, eu queria filmar pra falar pra vocês sobre isso, que não deu pra mostrar a brinda, né? Essa foi a trollagem que ela recebeu até o momento. E as negras rosas, essas rosas. E as negras, olha que lindas essas, gente. Lindas. É isso, porque as mais bonitas fazem você, né? Agora, tá gravando, né? Tá. Tem aquela caixinha que você achou que era uma trollagem também, mas era bombom mesmo. Ah, é, não filmou também, né? É. Eu acertei, falei que era bombom. Apesar que eu falei que era da lacta, do garoto, não era, né? Não, mas não é essa caixa. Não, mãe. Você falou que essa daqui... Não, mas essa daqui eu acertei mesmo. É. Então, acho que o resto... Continuidade, você vai abrir a caixinha que você falou que parecia um perfume. O que eu falei, gente, ontem, quem assistiu o vídeo ontem, o último vídeo, né? Eu falei que era um perfume. Então, vamos ver. Ah, não. A gente ajuda aí pra pessoa. A embalagem tá linda, hein? Ela até dó. Eu adoro. É só que ficou o que tá aí dentro. A gente pegou as fitas tudo dela pra poder fazer esses embalados. Não, eu acho que... Eu nem sei o que que tá aí dentro. É isso que você falou. Vai com cuidado. Essa parte do laço é pra cima, não. Segura na parte de baixo. Meu Deus. Meu Deus, gente. Eu quero perfume. Cuidado, eu quero perfume. Eu quero perfume mesmo. Cheira aí. O que tem, o que tem? Nossa, e o negócio... E aí, a caixinha tava virada pra baixo, não é não? É, você só tem que pegar essa parte que tá com a fita preta pra cima. Abra, abra, abra. Tchau, tchau, tchau. Tem uma coisinha aqui, o que que é isso? É um cartãozinho. Não, não precisa abrir. Abra, 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 abra. Uhul. Ai, meu Deus. São rosas? Uhul. Gente, não saibam, né? Eu só quero puxar. Gente, eu nunca vi assim. Linda, né? Meu Deus. Que legal, errei. Não, era o perfume. Não, era o perfume. Sim, sim. É o perfume, só que natural. É. Ai, que linda. Foi a Raquel que me deu. Sim. Bora lá, bora lá. Bora lá, o próximo. Nossa, que interessante. Eu não lhe dei nada, mas você tem meu coração. Importante, né? Sério? Agora eu abri esse daqui que eu falei que era uma blusinha. Uma blusinha, é. Mas só que agora eu tô mudando de ideia, porque tá pesado. É uma blusinha e uma sainha. Ai, meu Deus. Nossa, que caixa mais. Ai, Jesus. Oh, que fofinha. Nossa, que linda. Que linda. Que é isso, gente? Até eu gostei. Opa. Abre pra ficar aqui dentro. Meu Deus. É uma carteira. Meu Deus, é uma carteira. Que lindo. Nossa, mas que linda. Linda mesmo. Amei, mas eu já vou usar ela hoje mesmo. Pra onde você vai? Um sapato de 10 doas. Você falou o quê? Então, um sapato de 10 doas? Vamos lá comprar um sapato de 10 doas. Não, aí vocês vão. Você rolou isso aí, a cliente. Porque você escolheu o sapato. Não, a gente ia ficar em loja, não. Gente, eu acho que foi a Raquel que me deu. Acerchou! Bora, bora lá, bora lá. Errei, né? Porque eu fui querendo uma blusinha. Vai lá. É porque ontem eu... Não, abre a caixa de remédio, que eu tô curiosa com a caixa de remédio. O que será? Olha isso aqui, gente. Eu falei que era um remédio. Que ela está suspeita, não sabe o que tem aí dentro. Esse daqui eu tava com muito medo. Tá parecendo uma... De uma forma de bolo. De uma embalagem de bolo. Eu tava com muito medo de abrir essa daqui, peraí. É a caixa de remédio que você tanto queria. Corta mais o outro lado. Ai, meu Deus. Quebrou tudo pra eles. Ô, louca de quebrar. É, os vidros de remédio quebram. Tá, mas aí essa aqui é a parte de baixo, você pode virar. Essa aqui é a parte de cima. Adivinha. Tenta adivinhar. Eu falei que era um remédio. E quem deu? Tá, quem será que deu? Quais quantos vídeos do Anny agora? Quem deu? Anny. Tu tava na frente da câmera. Quem deu? A Raquel. Ela sabe porque eu comprei a caixa com ela também. Mas a Raquel. Foi só a caixa que eu comprei com ela. O vidro aí dentro não. E o doce? O doce não? Meu Deus, é a caixa de remédio. Pra guardar remédio. Que legal. O que é o rochê? O coleção. E, e, e. Ah, não. Quem mais? É pra você ficar no sofá. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus. Não, olha o detalhe, gente. É do Snoop. Tem, é, do Snoop. Tem matinhas musicais. Gente, eu amo o Snoop. Agora ela aposenta a cobertinha de... Eu vou com a Anny, porque é da Anny aquela. Você escutou o pai? Eu pensei que você amava eu. Agora eu devolvo a cobertura da Anny. Bom, qual é a cobertura da Anny? Eu amo a minha cobertura. Gente, cobertinha linda. Agora vamos aqui, gente. Aqui foi a Anny que deu. É os últimos... Agora você pode virar o cartãozinho pra ver o nome de quem deu. Anny. Anny Cleidson. Deixa eu filmar isso. Eu acho melhor você abrir esse primeiro. Esse, fecha. Põe esse pra baixo, tá tudo certo. Olha, gente, olha bem a embalagem. Vira o nome. Vira o nome. Vira o nome. Mas só o sapato de dedo. A gente tem uma caixinha de dólar. Toma cuidado. Demorei horas. É, você demorou horas. Eu já vou roubar tudo. Meu Deus, hein? Meu Deus. Não. Você achava que era uma caixa de bambuco da garoto. Uma Melissa. Vira. Vira. Essa tava na câmera. Mentira. Não, não é a fidelagem. Mostra aqui na câmera o que é que você acha que é, o que não é. Não, não é de verdade isso aqui não. Não é. Abre aí. Então abre aí. É que ele foi lá no container do... Gente, não pode ser. Meu Deus. Gente, esse é o novo corpo. Não pode ser. Eu só vou crevendo mesmo com os meus olhos. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. Não pode ser. O que será que te deu, Catarine? O que foi que te deu, Catarine? A Carte Maria. O que foi que te deu? Você nem vai vir aqui. Voltou no micro. Foi lá. Pra mim. Já veio até... Já veio até... Uuuuuh! 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 Olha isso! Uuuuuh! Olha a cadeira! Valeu o sapato de 10 dólares! Meu, vai chover! Nossa! Até o meia noite começou a chover, você viu? Que caiu uma panca de chuva! Então, era um aviso! Era um aviso! E agora as filmagens pro canal vai melhorar! Uma câmera go... Pronto! Gente, vocês vão ter um corpo novo agora! Gente, agora a filmagem vai ficar top! Meu Deus! Não tá acreditando ainda! E aqui é a cabeceira! Essa aí é a top de linha! Meu Deus! Meu Deus! Parei até aqui! Ainda bem que ele ficou por último! Perdi até as forças pra continuar! Tá, mas tem mais um ainda! Continua! Gente do céu! Não tá acreditando! E dessa vez... Ela não vai te derrubar! Não precisa tremer tanto! É não! Olha isso, gente! Ainda veio com o estabilizador! Pronto! Vocês não vão cair mais! Não vai! Vocês não vão tremer mais! Então esse presente aqui é pra nós, né? Melhorar o canal, gente! Pronto! Isso é um incentivo, não é? Do seu próprio marido! Do seu próprio marido! Meu Deus, gente! Quanto presente! Eu não sei nem o que falar! Estou bem promocionada! Eu amei todos os presentes! Amei tudo! As flores! O café da manhã! Quer dizer, tá desde sexta-feira, né gente? Porque aí teve o lanche! Depois teve o café da manhã! A Renan pôde ir, né? Porque eu tava trabalhando! Mas hoje ela tá aqui! Me fez a ferulagem com esses daqui, gente! Foi o melhor! E vocês não conseguiram ver! Mas eu expliquei pra vocês! Foi muito bom! Espero que vocês tenham gostado! Gostado? Tá bom! Ficou sem palavras! Gente, olha isso! No espelho! Happy birthday! Olha isso, gente! Vim aqui no banheiro, gente! Confio isso! Coloca na manhã! E aí também, ó! Olha isso! Um vasinho lindo aqui decorando o banheiro! Ai, meu Deus! Essas meninas são demais, né? Olha isso! Gente! Olha aqui que nós vamos almoçar! Uma carinha de panela assim, ó! Sabe? Que sem caldo, gente! Porque eu não gosto de carne com caldo, sabe? Eu gosto assim! A Rê que fez o almoço hoje! É gostosa! Olha isso, gente! Aí aqui tem um purêzinho de batata! Acho que tem bacana, né? Tem um purê aqui! E aqui, pra quem quiser o caldinho da carne, tem aqui! E também aqui tem feijão, ó! Tá vendo? Feijão! E aqui tem arroz! Tá? Então vamos almoçar! É difícil, né? Como não tem alfacão! Tem aqui um pratinho da Rê! Arroz, feijão, carne! Calma, calma, calma! E... Alface! Salada de alface! Uma saladinha de alface pra quem quiser! Alface de cebola! E aqui é da Raquel! Aí tem um mosquito aqui, gente! A gente abriu a porta por isso! Aí aqui da Raquel tem arroz! Arroz, feijão, farofa, purê, batata com carne! E aqui, as minhas bexigas, meus balões do meu aniversário! Vai! Então bora almoçar! O Cleio está aqui comendo arroz, feijão, purê com batata, molhinho de carne! Gente! Agora estou filmando aqui o tempo pra vocês! A gente ia sair nas lojas hoje! Eu ia filmar tudinho pra vocês! Mas... Chegou alerta de tornado, gente! Tornado! Olha a chuva que está! Está ventando bastante! Olha isso! Não sei se vocês estão conseguindo ver, mas está chovendo! Está um vento! Está gelado! Então a gente resolveu não ir, né? Como que vai sair, né? Com ameaça de tornado! E muita chuva, ó! Aí eu vou falando aqui com vocês se veio tornado ou não! Então... Olha isso, gente! Vocês estão vendo o coqueiro? Está até friozinho, né, Rê? Tá! E a Rê está ali, ó! Ela também está filmando! Que está lá isso dela! Pois é, gente! Hoje, né? Que é meu aniversário! Que a gente ia bater perna! Não deu! Então nós deixou pra amanhã! Espero que amanhã dê certo! Gente! Que suva, gente! Olha como já está enchendo aqui de água! Apertou a chuva, ó, gente! Está mais forte, ó! Chovendo muito mesmo! Olha aí! Olha a chuva! Esperando, né, que o tornado não venha, né, gente? Que não passe nenhum tornado aqui e só fique nessa chuva! Mas está previsto tornado até 10 horas da tarde! Agora aqui, ó! Eu tenho que ficar quieto sem relógio! Mas é isso aí, ó! Daqui a pouco eu filmo mais um tom aqui! Agora é 1h14! Agora é 1h14! Vamos ver! Daqui a pouco eu volto! Daqui a pouco eu volto!